Fala galera aqui Crazy com mais vídeo de calças do Warzone que é o novo jogo gratuito da Activision né Belo Royale ok e hoje eu separei o top 5 aqui de dicas que eu sei que eu separei para dar para vocês tá porque é você tá começando a jogar agora Warzone essa dica serão essencial para vocês ok mas antes de se inscrever no canal deixa eu ir aqui no vídeo e para começar tá no quinto lugar eu coloquei as compras sim o que é o que ser as compras se vocês perguntam as compras do da loja de itens não as compras da partida aqui né mas se perguntar o que é como a partida então do mapa vai ter essas caixinha verde sabe certo certo e lá essa estação de compras e você pode comprar vários itens a tipo máscara de gás ataque ataque aéreo é revivimento e até mesmo reviver seu amigo que morreu no colar e tá você pode ganhar ganhar o dinheiro do jogo que é o seguinte como você ganha dinheiro do seu você vai abrir baú caixas você ganha o dinheiro seu só fazer missões é faz com você ganha dinheirinho você pode comprar várias coisas ok beleza e é muito importante você comprar isso porque é a coisa mais importante no jogo no começo tá então sempre compra sempre faz uma compra sei lá faz o que quiser só compra uma coisinha aí ok então é isso tá em quarto lugar esse é que é o óbvio mas não podia ficar de fora né quer sempre pegar armas superiores como sermos por isso tipo arma rara arma épica arma lendária tá nunca esqueça de pegar essas armas tá eu sei que é óbvio ou tu não sabe né mas eu não podia faltar só isso tá tipo tem que ter que tentar ver as caixas de pegar essas armas que eu falei aqui é muito importante isso para para você ver se é partido ok então se você gostou de deixar aquele vídeo embora a terceira dica o treinamento sem toda como se encontra inicia é eu não sei se é o jogo vai ter treinamento ela tem que fazer ele óbvio mas depois você joga um pouquinho ele tem que fazer o que tem que ir e você pode fazer você pode fazer de novo sabe você tá no logo do jogo você vem modos de prática tá como tá na tela você clica em treinamento nele vai treinamento e fazendo isso vai ter para ganhar vários compensos né do passe batalha etc ok peguei várias coisas eu recomendo fazer que tem a maior tá eu faço toda vez com ele no jogo né da que é a queda que é a questão e essa é a terceira dica ok e segunda dica é uma essencial também porque tipo é importante porque tipo não é que o carro do jovem não é que nem forte nós que você pode construir não é que nem publici que você pode sei lá tá ele não tem questão não tem nada tá para se defender só as coisas do jogo e nunca passe por áreas aberta aberta tá porque é muito fácil ganhar tiro e não tem onde defender veja se tem árvores as coisas tá porque é muito importante sério não tem construção não tem nada consegue ver né então não passa por cidades abertas aqui a primeira e última dica que você pode vocês é tem que ganhar um x1 golag vocês perguntam o que é colar colar é um lugar que você vai quando você morre tá tá cansado você tem duas você morre pela vez eu não moro que olhar será o golag que é uma prisão você que já fez um com cara com eu também você ganhar sem volta até sempre tem que ganhar ok mas não se preocupe se perdeu o seu amigo vai ter que pode se comprar de novo tá né sei que é importante porque você tem que tentar ganhar tá sei que perder obviamente vai morrer e daí o cara tem ativo e ver tá e essa e se você morrer no golag e se você vai ser no golag você volta em vida normal ok acho que foi esse aqui só que galera eu tô muito gostando do jogo tá você gostou do vídeo deixar aqui no vídeo tá se inscreve no canal e até o próximo vídeo código falou